Então, pessoal, sou hoje doutor em psicologia, fiz o mestrado e o doutorado na UCI, e a minha caminhada hoje é muito próxima da polícia e levar direitos humanos para a polícia de uma forma aplicada. Mas por mais que eu tenha esse... que se a gente olha no início da trajetória, eu convivendo já com vocês desde pequeno e olha agora, parece que era um caminho lógico, mas na verdade não foi assim. Minha ideia era, como pesquisador, ser o que a gente brinca que é o pesquisador de gabinete. Tu fica lá, faz os teus experimentos, publica para um outro pesquisador, lê e morre ali no artigo, na publicação e fica publicando para os pares, enfim, eu estava muito interessado nisso. E eu, como psicólogo, eu sempre gostei de estudar memória. Então, eu gostava de estudar porque, por exemplo, a gente é ruim de memória às vezes, e às vezes é muito bom. Então, por exemplo, a Nilva, quando ela chegou, ela falou, nossa, quanto tempo eu não te via, William, quando eu te vi a última vez, tu era pequeno, mas ela viu e me reconheceu, ou seja, ela tinha uma memória para mim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente chega, está andando, chega alguém e fala assim, Paulo, meu querido, quanto tempo, e tu fica, mas quem que é essa criatura? Não vem a memória de quem que é essa pessoa? E eu gostava de estudar esses processos, porque no dia a dia a gente lembra umas coisas, esquece outras. E aí fui fazer o meu mestrado na PUC. E aí lá, no meu grupo de pesquisa, eu fui tendo contato em como que funcionam esses processos cognitivos quando a gente vai falar de sistema de justiça. Porque, por exemplo, se no dia a dia chega alguém, tu cumprimenta e depois não lembra direito quem que é essa pessoa, tudo bem. Ou se tu deu, alguém já deve ter passado por esse constrangimento de acenar para alguém, achar que era um amigo e chegou mais perto, viu, que não era. Então, esses erros acontecem. Só que quando a gente fala de justiça, os processos cognitivos, eles têm um peso maior. Se eu mostro uma foto para ti e pergunto, foi essa pessoa que te assaltou? E tu fala sim? Isso aí é uma prova que pode ser usada para condenar alguém. E aí a gente tem que começar a pensar como é que esses processos cognitivos que no dia a dia nos pregam várias peças e eles chegam até, né, até virar uma evidência. E a gente não tem como mudar o cérebro humano. Eu não tenho como fazer um exercício para que todo mundo tenha uma memória super boa para rostos e nunca mais reconheça um inocente. Ou que toda testemunha lembre tudo. Ou que todo suspeito de um crime deixe de mentir para um policial, por exemplo. Então, eu não consigo mudar o funcionamento cognitivo dessas pessoas. O que eu posso mudar são os procedimentos que são utilizados por essas pessoas. Eu não posso garantir que uma testemunha nunca mais vai errar, mas eu posso garantir que um policial está usando o que hoje se tem de mais avançado cientificamente para coletar essa prova. Então, eu tenho um reconhecimento mais confiável. E foi por conta dessa aproximação que eu fui fazendo que hoje eu trabalho com o que eu trabalho. Eu fui vendo que um reconhecimento que eu achava interessante, sei lá, nessa perspectiva de memória, do dia a dia, na justiça a gente está falando de pessoas que às vezes são condenadas por crimes que não cometeram porque elas foram reconhecidas por uma testemunha. E aí, a gente vai vendo que o problema no Brasil não são necessariamente os policiais. Embora a gente, às vezes, tenha essa visão do policial, aquele cara que fica tipo, ha, 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 vou cometer uma injustiça. No dia a dia, eles são pessoas que nem nós. Eles têm uma formação e, infelizmente, nem sempre essa formação dá as ferramentas que eles precisam. E conhecer, ao longo dessa trajetória, muitos policiais que, na melhor das intenções, acabam induzindo uma testemunha a reconhecer um suspeito inocente. Porque a gente não aprende a fazer isso no dia a dia. Se eu chegasse para vocês e falassem, ó, tem esse suspeito desse crime aqui, tem que chegar na testemunha e pedir para ela reconhecer. Como que vocês fariam? É basicamente isso que um policial se depara hoje. Ele não tem uma formação científica. Ele tem uma lei que é de 1940, mas ele tem um procedimento que ele tem que fazer. E aí, a gente está num amadorismo no Brasil, nos procedimentos policiais, no que tange a minha área, que é reconhecimento de suspeitos. Ou seja, foi essa pessoa que assaltou. No testemunho, que é, por exemplo, descobrir se uma criança foi abusada por um pai ou se ela foi induzida pela mãe para dizer que ela foi abusada pelo pai. Ou um suspeito, que ele está na minha frente, e eu não sei se ele é inocente ou se ele é culpado de um crime que eu estou investigando. E a gente não tem... A gente cobra do policial que ele tenha o procedimento adequado, mas a gente não propõe nenhum procedimento adequado. Hoje, a formação nas polícias que eu tenho acompanhado, por exemplo, para interrogatório, é simplesmente colocar um policial que estava lá há mais tempo, durante esses seis meses, eles não vão... De formação inicial numa academia de polícia, eles não têm uma aula de como entrevistar uma testemunha, uma aula de como fazer um reconhecimento, e se muito, eles têm uma aula de como interrogar um suspeito, que é dada por um policial que é mais experiente, ele vai lá contar um caos ou outro de como que ele faz, e aí tu aprende com base na experiência. Então, a gente tem um desafio aí, que é como que a gente começa a levar, então, as melhores práticas para a polícia. Porque eu tenho essa experiência já de ir desenvolvendo esses treinamentos com a polícia já há algum tempo, então, eu pego, por exemplo, o meu doutorado, eu pego o que se tem de mais científico sobre como tu faz um reconhecimento sem induzir a testemunha. Eu levei para a polícia, fiz treinamentos em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul, que são as polícias que eu tenho mais próximas. E o retorno que eu tive dos policiais, eu esperava muita resistência, mas não foi o que eu encontrei. Eu encontrei policiais que chegavam, aqui eu estou falando de polícia civil, que é quem é o trabalho mais próximo, acho que isso é interessante pontuar. Então, os policiais da polícia civil, o retorno que eu tinha era, eu sabia que eu estava fazendo da forma, que a forma que eu fazia não era melhor, mas eu nunca tive alguém que pudesse me ensinar como que é feito adequadamente. Aí eu faço o procedimento como eu acho que é, chega depois lá no judiciário, o juiz manda soltar porque fala que eu fiz errado. E aí começa essa apontação de dedo, que vocês já estão acostumados, o policial aponta para o judiciário, fala, olha, esperando para ele soltar, o judiciário aponta de volta e fala assim, não, vocês não fazem direito. E não tem uma conversa, então, de qual que é as regras desse jogo, o que tem que se fazer, como é que se faz, como é que se avalia. E o retorno que eu tenho visto dos policiais é justamente esse, uma fala de um policial me chamou bastante atenção, porque ele falou assim, eu amo a minha profissão, eu amo ser policial, é isso que eu sinto que eu tenho vocação. E ninguém que ama a sua profissão quer sentir que há um amador nessa profissão. Ninguém que gosta dessa profissão quer fazer algo sabendo que não é o melhor que eu poderia fazer. Mas hoje, se eu quiser ler como eu preciso entrevistar uma testemunha, eu não tenho nenhuma indicação de por onde eu procuro essa literatura. Eu não tenho nenhum subsídio para fazer o meu trabalho de uma forma melhor. E aí a minha aproximação tem sido muito em levar essa ciência para a prática. E hoje eu sou apaixonado por treinar policiais, porque é ali que eu vejo a coisa acontecer. eu trabalho como psicólogo forense, então pega alguns casos, avalia e tudo mais, mas geralmente é quando já foi feito um procedimento errado, a gente tenta impedir que ele continue, essa pessoa continue sendo julgada. Mas com a polícia, a gente tem uma possibilidade de intervir lá no início, quando essa informação começa a ser coletada e avaliada e tudo mais. Então, hoje, embora eu tenha essa trajetória mais ligada com o reconhecimento de suspeitos, que foi um assunto do meu doutorado, hoje eu estou me centrando muito mais num projeto voltado para técnicas de interrogatório de suspeitos. Então, tem um suspeito, não sei se ele é inocente ou não, mas tem alguma evidência que liga a ele como crime, e eu como policial preciso treinar. E eu conversando com policiais, inclusive, já entrevistei vários no Brasil inteiro, e um do Rio Grande do Sul perguntei para ele como era o treinamento que eles tinham para interrogar suspeitos. E ele me falou, o nosso treinamento é o seguinte, a academia de polícia fala, está aqui tua arma, está aqui teu distintivo, tuas aulas de gema, vai e aprende na prática. Então, é essa a formação que a gente tem hoje. E aí, eu tive a felicidade de poder ter passado parte do meu doutorado na Inglaterra. Na Inglaterra, eu pude acompanhar como funciona esse diálogo entre a polícia e a academia. Então, a academia de polícia é muito próxima dos pesquisadores. A polícia vai lá e fala, olha, a gente tem um problema X, os pesquisadores estudam e desenvolvem um método. Eles levam esse método para a polícia, a polícia valida ver se está funcionando. E aí, eles vão nesse sistema que vai se retroalimentando. E é a minha proposta hoje que eu quero trazer para o que eu estou tentando começar aqui no Brasil. Felizmente, eu consegui uma parceria com o pessoal do Centro de Direitos Humanos da Noruega, que eles têm como se fosse um fundo Amazônia, só que para interrogatórios. Então, eles levam recursos para que possa se desenvolver melhor essa prática de interrogatórios em outros países. Então, é nisso que hoje a gente está se debruçando. A gente tem já agora, estamos em vias de finalizar a parceria com toda a polícia civil do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para tentar levar algo mais prático. Porque, hoje, o que a gente tem como método de interrogatório? todo mundo já viu aqui alguma série policial, alguma coisa assim, e é aquela cena clássica, tem o policial bom, o policial mal, coloca ali uma luz baixa, pressiona o suspeito, vê ele, tudo mais. Mas o que a gente tem em geral, isso, embora não seja a forma que se faz no Brasil, mas a gente tem semelhança entre esse método que é o método do FBI, e que hoje a gente já sabe pela ciência que ele é totalmente ineficaz, mas ele tem uma semelhança com o Brasil, porque eles são os métodos de interrogatório que eles buscam uma coisa apenas, a confissão. Então, ele é um interrogatório que, por mais que aqui no Brasil não se use, por exemplo, tortura física, se tem uma brecha para, por exemplo, usar uma coerção psicológica. Isso não só no Brasil, isso é uma questão similar em todos os países, quase. Porque a gente tem meio essa cultura que até lá vem numa coisa meio cristã, que tu tem que confessar os teus pecados, porque aí tu consegue ser redimito. Então, tu, como suspeito, tu tem que me confessar o crime que tu fez, porque é a partir disso que a gente faz justiça. A gente ainda tem um pouquinho desse resquício nos procedimentos de polícia. E aí, o que a gente faz, então, se eu estou... Vamos pensar num exemplo prático, porque a gente... Eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu acho que ajudam a gente a pensar. A gente, às vezes, tem um olhar de direitos humanos para, por exemplo, o policial que pressiona o suspeito que roubou um celular. Mas vamos pegar um exemplo mais extremo. Eu tenho um suspeito na minha frente que eu sei que ele já matou, estuprou uma criança, eu acho que ele... E tem uma outra criança assumida e ele é o principal suspeito. Ou seja, eu tenho uma pessoa na minha frente que eu já não gosto, que eu já tenho uma... Como um ser humano, eu tenho... Toda a minha história de vida já me coloca contra essa pessoa e como é que eu faço... Como é que eu vou conduzir esse procedimento? Como policial... Eu, como policial, também sou um ser humano. Eu também chego ali, não é como vir uma chavinha, eu deixo de ser a pessoa que eu sou lá fora. Então, se é um crime que, para mim, causa repulsa, isso tende a se refletir no meu interrogatório. E aí, o que acontece? A gente tem essa busca por uma confissão, então, tende a ser um interrogatório que, de alguma forma, fica nessa confrontação de evidências, do tipo, ó, confessa, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E ele leva a duas coisas, geralmente. Ou um sistema de justiça menos eficaz do que poderia, porque, se eu estou ali, por exemplo, eu bati na minha mulher, e aí eu chego na frente do policial, o policial fala, ó, por que que tu bateu na tua mulher? Eu falo, não tenho por... Nada que eu falar para ele vai me ajudar, só quando eu falar, mas vou me complicar. Então, o melhor que eu posso fazer é ficar em silêncio. Então, a gente prejudica a investigação porque o suspeito não vai falar. E o outro problema, a gente tem toda a questão de não preservar os direitos humanos dessa pessoa. Eu posso levar essa pessoa a... Primeiro, aqui a gente tem que... O direito ao silêncio é um dos direitos humanos, então, a gente precisa não confrontá-lo, mas entendê-lo e manejá-lo. E tem a questão que isso já tem sido muito apontado em outros países, que é até falsas confissões, ou seja, um suspeito colocado em condições de muito estresse, ele acaba confessando crimes que não cometeu. A gente teve vários casos disso, por exemplo, com a questão do terrorismo nos Estados Unidos, porque eles usam métodos de tortura, e aí tortura mesmo, então, afogam a pessoa, choque e tudo mais, até que um ponto a pessoa vai falar o que eles quiserem que ele fala. Então, por um lado, a gente está violando os direitos humanos da pessoa, e por outro, a gente também está obtendo menos informações confiáveis, porque eu não sei se essa pessoa está falando porque ela não aguenta mais sofrer, ou se ela está me trazendo essa informação porque ela é verdadeira. E hoje, o que a gente tem, então, como método? Infelizmente, o método de interrogatório, ele ainda não chegou, o método científico, ele ainda não chegou nas séries policiais, e estudar essa área, para mim, foi uma tristeza porque eu nunca mais consegui assistir um interrogatório numa série policial porque eu só passo raiva, porque lá eles fazem as coisas erradas e funcionam. Então, a gente está repetindo só esse estereótipo de o que é o interrogatório. Se bem que tem um lugar que talvez, acho que seja o melhor exemplo de interrogatório, seria no filme, que tem daquele atentado da Noruega. Eu não me recordo como que foi retratado no filme, mas na vida real, foi feito de uma forma adequada. Então, tinha um evento que um rapaz estourou algumas bombas lá na capital, foi para uma ilha lá perto e começou a metralhar crianças. E aí, ele chega para ser interrogado e eles não sabem se esse cara trabalhava sozinho ou não, se iam ter outros ataques ou não. E eu tenho, estou com uma pessoa que cometeu crimes que eu repudio veementemente, mas ainda assim eu preciso conseguir alguma informação dela. E os procedimentos que são utilizados na Noruega, são os mesmos que são utilizados na Inglaterra, é esse interrogatório que ele não busca uma confissão. O objetivo dele é a busca de informação. Então, eles são métodos que ao mesmo tempo eu preservo direitos humanos e torno a investigação mais eficaz. então é um método que eu preciso construir de alguma forma uma aliança de trabalho com esse suspeito. Eu preciso dar dois passos como policial e me colocar como, olha, meu papel aqui é obter informações, não é julgar se a pessoa fez algo errado ou não. Isso aí eu deixo para o juiz. Então, o policial ele tem que se valer de várias técnicas para que ele possa construir essa aliança de trabalho com a pessoa que vão desde evitar esse viés de confirmação deixar, olha, é isso aqui que aconteceu então só precisa que tu me diga então o policial precisa ter uma flexibilidade cognitiva para entender, olha, talvez eu esteja entendendo esse fato de uma forma errada, preciso de mais informações e o suspeito se ele é um suspeito inocente ele vai poder me dar informações que eu posso entender que ele é inocente e se o suspeito é culpado quanto mais eu deixar ele falar melhor porque se ele está mentindo em algum momento eu vou conseguir mais elementos para corroborar e ver se ele está mentindo ou não ou se ele realmente cometeu ninguém mais tem ninguém tem mais informações daquele crime do que ele mesmo e muitas vezes a gente tem um estudo que eu acho muito interessante 30% dos suspeitos chegam no interrogatório dispostos a confessar o crime que eles cometeram suspeitos que cometeram o crime eles chegam no interrogatório dispostos a confessar e eles não fazem isso devido a forma que eles são tratados então a gente tem uma questão que o fato de tu respeitar a pessoa e olhar o suspeito como um ser humano e tu fazer todo esse esforço cognitivo para que os teus preconceitos não interfiram nisso isso pode ajudar inclusive conseguir confissões veja só se isso é o que a justiça vai valorar mas por quê? porque vai ser a pessoa que vai te trazer a informação por exemplo um marido que bateu na mulher se ele chega na frente do policial e ele entende que o policial só quer incriminar ele ele não vai falar nada entendeu? porque eu vou falar uma informação que só tem coisa negativa que pode vir essa informação mas eu entendo que o policial quer entender a minha perspectiva ele está disposto a entender por que eu fiz o que eu fiz por mais que seja o policial não concordo eu tenho mais chance de falar a minha informação eu tenho casos por exemplo um caso um policial que estava conversando de outro estado e aí ele contou um caso que ele esse policial ele conduz interrogatórias das formas que a gente espera que sejam adequadas e aí ele falou que foi tratando a pessoa que já tinha cometido vários crimes e ele foi conduzindo ele falou por exemplo aprenderam ali as coisas que eu roubei mas também aprenderam ali o meu meu Walkman naquela época ainda o Walkman que não tem nada a ver com o crime e ele falou não, pô falou com o escrivão devolve ali pra ele porque realmente isso aí não está sendo investigado devolve perguntou tu quer um café tu quer uma água esse policial ele falou eu nunca na minha vida eu fumei mas sempre na minha gaveta eu tinha um maço de cigarro sempre que o suspeito chegava a primeira coisa que eu perguntava era se ele queria café se ele estava com fome ou se ele queria um cigarro ou seja pra deixar esse suspeito à vontade pra que ele possa trazer informações da vida dele e aí ele contou que nesse caso ele devolveu o Walkman conversou não confrontou não teve esse esse tom de autoridade teve um tom muito mais construído e aí no final depois que terminou o relatório ele falou não se preocupa confessou o crime ele falou eu confessei o crime mas não se preocupa que quando eu chegar na frente do juiz eu vou confirmar tudo que o senhor falou pra mim porque é comum isso fala uma coisa pra polícia chega lá no juiz e ele falou não eu vou vou confirmar tudo que o senhor anotou aí e aí o professor falou pode me dizer por quê e ele falou porque foi a primeira pessoa que me tratou aqui na polícia como um ser humano então o quanto que a gente ter uma postura mais aliada aos direitos humanos é benéfico para o sistema de justiça até para para condenar pessoas culpadas se for o caso mas aí questão de punitivismo é para um outro debate mas para a investigação ficar mais eficaz e também para a gente de alguma forma conseguir garantir que enfim direitos humanos ciência elas andam juntas quando a gente fala de interrogatório não acreditem em método do FBI coerção isso ali para além dos direitos humanos eles são cientificamente ineficazes e hoje é isso que eu faço eu tento propor e testar modelos em conjunto com a polícia porque eu não posso como pesquisador simplesmente chegar e falar faz isso segue esse protocolo mas esse protocolo tem que ser viável na prática o policial tem que ter as ferramentas necessárias para conseguir fazer esse interrogatório então a gente tem que primeiro olhar para esse policial o que esse policial hoje ele é um ser humano pensante ele é um ser humano que está inserido na sociedade e muito da visão da sociedade ela está vai refletir no policial ou seja a gente quer que ele faça por profissão algo que seja sobre humano além da característica humana dele por exemplo se tivesse um caso ali de um estuprador de criança sendo interrogado e postassem aí o vídeo dele no site da Irapuru e é um interrogatório não confrontado que o cara tratou ele como respeito vocês acham que a sociedade aplaudia falar é assim que queremos que tratem os estupradores provavelmente não porque a gente já tem esse discurso de que bom medida que tu cometeu um crime tu deixa de ser um ser humano então o mínimo que tu mereces tu não pode bater mas que no mínimo que tu xingue essa pessoa se ela faça alguma coisa então esse ser humano esse policial ele é um ser humano que ele já vai para a polícia com suas crianças seus valores e colocado na sociedade de alguma forma e a gente então a gente precisa não só como pessoas que são a favor dos direitos humanos pensar nos direitos humanos do suspeito e eu acho que sim tem que defender o bandido inclusive porque se não defender o bandido não vai funcionar para quem não cometer o crime acho que vale para todo mundo inclusive para o policial e hoje os policiais eles estão sem assistência técnica e sem assistência psicológica inclusive vai olhar o número de pessoas da polícia ou bombeiros e tudo mais que tem por exemplo uma comorbidade psiquiátrica é altíssimo comparado com a população em geral por quê? porque um bombeiro hoje vamos pegar um bombeiro por exemplo um policial ele entra ele chega numa cena do crime tem lá três crianças uma família inteira morta por uma pessoa por ciúme ou queimada ele vai ter que chegar em casa e vai ter que lidar com isso se ele quer ir na psicóloga ele precisa ir para Porto Alegre porque tem cinco psicólogas para atender o estado inteiro e ainda a gente vai ter essa visão de que se o policial está precisando ir na psicóloga então tem esse crime aquele crime é melhor que tu não vá nele vamos colocar uma função mais administrativa ou seja à medida que o policial começa a virar um ser humano ele começa a ser às vezes colocado de lado e isso é interessante porque tem pesquisas que mostram que não adianta só a organização oferecer serviços psicológicos interessa como que esses serviços psicológicos são vistos pelos membros da organização porque se eu acho que tu vai lá é um sinal de fraqueza a tendência é que por mais que tenha uma psicóloga por delegacia as pessoas não vão até a psicóloga então essa é uma questão que tem que pensar mais em saúde mental do policial mas pra mim como eu não sou da área clínica embora psicólogo a gente associa muito com faz terapia ou não e tudo mais o que eu faço é desenvolver protocolos então é treinar por exemplo o que são as etapas do interrogatório e com base nessas etapas do interrogatório é preciso garantir que o policial entendeu foi treinado concorda e sabe realizar aquilo porque pensa assim o fato de tu por exemplo o rapor que a gente chama uma dessas técnicas que é essa comunicação ativa tentar manter um clima neutro ou positivo com o entrevistado é o que a gente faz por exemplo com os amigos a gente chega com um amigo a gente conversa e vai e tudo mais mesmo que só um dos amigos fale o outro amigo tá ali concordando o sonho tá mostrando que ele tá ouvindo e isso é muito fácil de fazer com pessoas que a gente gosta mas pra fazer com pessoas que a gente não gosta é muito difícil todo mundo aqui já teve alguma briga com alguém por exemplo que não conseguiu manter um rapor com alguém que tinha uma visão política muito diferente a gente até tenta conversar mas numa hora a gente tipo então vai merda já sabe a gente é ser humano a gente não consegue manter esse rapor o tempo inteiro mas um policial eu espero que ele mantenha e pra isso então eu preciso treinar ele em como fazer isso eu preciso ensinar ele quais são as técnicas que vão fazer com que ele possa fazer o suspeito se sentir à vontade então eu preciso desenvolver protocolos levar pra polícia e validar com a polícia porque se a polícia sentir que é o William pesquisador que nunca interrogou um suspeito na vida porque ele não é policial vindo aqui dizendo como é que eu tenho que fazer o meu trabalho desculpa mas daí esse teu protocolo eu vou deixar aqui na gaveta e fica por isso então o que hoje a gente está tentando fazer é realmente chamar policiais pra ajudar a construir porque a gente tem princípios científicos e tem princípios de direitos humanos que a gente não abre mão só que a gente precisa ter a cabeça nos direitos humanos e na ciência mas os pés tem que estar na realidade porque senão eu estou fazendo um protocolo que ele vai funcionar pra polícia da Inglaterra vai funcionar pra polícia da Noruega mas não vai funcionar pro Brasil que é o que hoje a gente quer posso continuar falando mas não sei também se vocês querem parar e fazer perguntas porque né então não sei se eu continuo se eu paro como eu não fiz uma apresentação eu anotei vários pontos tem outros pontos aqui se você quiser mas enfim fique à vontade se tu quiser adiantar mas se alguém quiser fazer alguma observação pergunta fique à vontade quando tu achar que tu conclui eu acho que assim tem coisa que eu posso falar mas eu acho que assim o principal eu já consegui trazer da ideia de o que eu faço como eu penso e o que eu entendo da intersecção entre polícia direitos humanos e psicologia eu acho que a partir daí o que vocês trouxerem talvez de perguntas vocês podem trazer senão depois eu posso trazer outras coisas falar não tem problema ótimo então a gente agradece essa primeira essa primeira intervenção como sempre a palavra está franqueada então quem quiser falar pode abrir o microfone então se inscrever levantando a mão ou então ali no chat mas acho que você traz de saída duas questões que eu queria frisar como importantes a primeira é que o esforço que você está fazendo é exatamente para colocar direitos humanos como uma premissa ao mesmo tempo não como uma premissa abstrata e sim como uma premissa realizável dentro do concreto que na experiência histórica é o contexto de violação de direitos humanos a nossa a nossa experiência histórica brasileira é essa me lembro que uma colega essa semana da coordenação do movimento de direitos humanos discutindo com o chefe da polícia no Rio de Janeiro sobre a chacina do Jacarezinho o policial disse o seguinte vocês podiam não usar o termo chacina em razão do devido processo legal aí a colega respondeu para ele enquanto vocês continuarem usando o termo bandido para caracterizar os moradores das favelas das comunidades em nome do devido processo legal eu vou continuar chamando o que vocês fazem de chacina ou seja o fato é que nós temos uma realidade isso eu queria que você comentasse nesse primeiro ponto é isso uma realidade que é infelizmente de histórica prática de violação nesses contextos então quando você diz mas eu quero pensar como o direito humano se entra nesse contexto eu acho que tu te coloca e coloca também para esse processo um desafio gigantesco né e essa é a primeira coisa que eu queria fazer mas eu também assim não sou megalomaníaco para também achar que eu vou resolver toda a situação do Brasil mas eu acho que assim traz umas reflexões interessantes até esse ponto que tu coloca porque assim não é que o policial ele seja contra os direitos humanos pelo menos na experiência que eu tenho nenhum policial falou assim nossa me dá uns direitos humanos aí que eu vou rasgar né tem um que outro a gente tem digamos assim os maus profissionais policiais tem assim como a gente tem os maus profissionais psicólogos maus profissionais professores e tudo mais mas em geral os policiais eles são bastante práticos no sentido de que beleza tá falando que eu não posso por exemplo confrontar o coagir mas então o que eu posso fazer e ainda assim continuar tendo o resultado que eu preciso porque eu vou ser cobrado por número de casos resolvidos então se eu não posso fazer o reconhecimento dessa forma o que eu posso fazer se eu não posso fazer o interrogatório dessa forma o que eu posso fazer e aí precisa ser prático uma coisa que me chamou atenção até nesse debate ali da favela eu não conheço tanto a realidade mas é uma reflexão que eu fiquei pensando porque eu conheço assim em São Paulo eles têm uma cultura de às vezes reúne um antropólogo reúne um sociólogo reúne um professor de direito e pensam um protocolo de operações na favela beleza e cadê o policial nessa discussão cadê a pessoa que realiza pra poder ajudar a pensar como que a gente viabiliza isso na prática e isso eu achei que me chamou bastante atenção porque o pessoal falava olha vinha muito assim até no Fantástico tinha lá uma pessoa falando assim porque tem protocolos pra isso na polícia beleza mas assim esses policiais das duas uma ou tem esses protocolos e os policiais não estão sendo treinados ou eles estão sendo treinados mas esses protocolos não estão sendo cobrados porque se eles fossem treinados e fossem cobrados qualquer desvio desse protocolo seria identificado e é isso que em outros países tem que ser feito as polícias tem protocolos de ações de como seguir porque aí tu coloca o jogo coloca as regras do jogo aí tu consegue dizer só que a gente tá num país que hoje é tudo meio facultativo né então assim tem a lei mas as coisas precisam seguir outras não tem o procedimento então assim por isso que eu acho interessante essa ideia de trazer um protocolo que ele seja construído pra polícia pra gente tentar pensar de fato como é que a gente chega na realidade senão a gente fica numa discussão de olha foi um crime beleza vamos pensar que realmente assim ó prendam todos todos esses policiais que que cometeram essa chacina o que que isso tornou os policiais mais preparados pro próxima investigação que eles vão fazer o que que isso me garante que isso não vai se repetir de novo e só vão prender outros policiais mas vão colocar depois outros policiais que vão seguir procedimentos parecidos né então o que que de fato a gente pensa pra mudar a realidade prática então eu sou uma pessoa que nesse sentido sempre fico com esse que nem eu falei o pezinho na prática e discutindo porque senão quando tu começa assim falar policial já começa a dar aquela rebirada de zóio né tu já sabe que ele não comprou tua ideia então a gente precisa fazer eles comprarem a ideia e a gente tem uma mudança que tá acontecendo aos poucos no Brasil e a gente por exemplo tava conversando ontem com um policial ele falou que antes de ser policial civil ele era policial militar falou cara ontem a gente ainda tava numa ditadura em que bater num suspeito era o normal e ele falou eu conheci pessoas ninguém me falou eu conheci pessoas que o critério pra eles entrarem na polícia militar na época da ditadura era tu gosta de bater nas pessoas beleza então vai lá que tem um lugar ali daí tu surra as pessoas e segue ali hoje a gente já tem concursos que vão aumentando o nível vão criando mais filtros pra que a pessoa tenha que ter uma especialização um conhecimento um pouco mais avançado a gente tá aos poucos caminhando pra algo pelo menos um pouco mais rígido a gente não consegue garantir que sempre vai funcionar mas a gente consegue que é isso eu não consigo impedir que existam pessoas que não importa o que tu falar eles sempre vão ser contra os direitos humanos mas eu consigo criar procedimentos e barreiras que evitem que essas pessoas cheguem na linha de frente como um policial então eu acho que é isso que a gente precisa fazer porque hoje os procedimentos no Brasil tem tão pouca técnica científica que um policial que ele quer fazer um interrogatório bem feito e baseado em direitos humanos e um policial que ele quer só torturar as pessoas eles acabam não tendo procedimentos tão diferentes a ponto que eu consiga levar pra justiça eles valorarem de uma forma diferente então eu preciso criar ferramentas que pelo menos esses policiais que eles querem fazer o melhor trabalho possível o trabalho dele se destaque não só em respeito de direitos humanos mas em efetividade de justiça como um todo né pra começar a criar essa divisão enfim fale seu segundo ponto que se não eu vou 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 seguir com a Nilva depois eu volto fica tranquilo vai lá Nilva então na verdade aquilo que eu ia falar aqui em certo sentido você já já abordou agora na questão que o Paulo coloca mas eu gostaria de dizer que eu achei bem interessante a tua abordagem William e o conteúdo que tu trazes aqui porque nós não estamos muito acostumadas acostumados a ouvir esta abordagem que você traz aqui né mas ouvindo o teu trabalho né falaste aí de treinamento com policiais técnicas interrogatórias de suspeito e tal a minha questão justamente era isso como tu vês a violência cometida por policiais né e uma violência escancarada escancarada né e descaradamente a gente poderia dizer aquilo que a gente assistiu ali justamente que eu ia trazer ali é a situação do jacarezinho né os vídeos são simplesmente revoltante a ação dos policiais né e o lado da vítima né frente aos abusos do poder da autoridade que que está ali né a violência de estado né então tudo isso vai se conjugando então esse lado da da vítima né como que você como que você fez aí enfim era essa questão que ia colocar que você já já entrou um pouquinho nisso mas eu acho que é interessante até porque assim eu falei mais da minha experiência que eu tenho com a polícia civil que aqui é o trabalho mais próximo né mas eu comecei a ter já algumas intersecções com a polícia militar aqui do Rio Grande do Sul né lá pra cima a gente sabe que assim pegam problemas que a gente já tem aqui a gente vai criando conflitos ainda maiores entre a população de determinados lugares e aqui e a polícia que a gente vai ter favelas e tudo mais principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro e Recife mas aqui no Brasil a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a gente tem de alguma forma embora diminuído né e aí eu acho interessante pensar eu a minha ferramenta é sempre capacitação é sempre por esse lado que eu olho conversa com uma das pessoas que que é da academia de polícia militar a gente estava começando a viabilizar um projeto só como eu assumi esse eu deixei em stand by mas provavelmente no ano que vem um no outro a gente vai retomar esse diálogo é porque essa pessoa que está ali num cargo de coordenação ele falou cara a gente tem um problema porque policial militar é muito bronco então eles têm um reconhecimento nesse sentido que às vezes vai lá se passa e tudo mais só que ele falou a gente tem cinco fases de uma abordagem que vai desde tipo assim iniciar comunicação até violência letal digamos que é tu dar o tiro então entre aqui vai ter digamos assim vai esquentando o clima então tu começa a abordagem faz perguntas sei lá não vou lembrar entra na violência física e aí entra na violência letal que é atirar o nosso treinamento na academia de polícia é só nesses dois aqui é só na violência letal e na violência física a gente não tem um treinamento em como abordar uma pessoa de uma forma não agressiva e eu como policial às vezes eu vou chegar numa pessoa e eu tô com medo daquela pessoa e a forma que eu acabo instintivamente fazendo é tentando me colocar como mais firme que ela pra que se alguém de nós tenha medo seja outro e não seja eu mas eu não tenho uma técnica pra fazer de outra forma então a gente tem hoje muitas de novo violências que às vezes são feitas por conta de um amadorismo e um amadorismo que a gente como sociedade aceitou a gente aceitou o judiciário aceitou e os policiais aceitaram e tem pessoas que querem pensar diferente mas a gente tem ainda essa dificuldade de às vezes pensar porque às vezes fica muito na acusação e defesa então tu aparece pro policial só pra mostrar quando ele já fez algo errado mas não propõe nada que ele possa fazer depois certo ou nada que seja viável então eu gosto sempre me manter estranho e eu falo isso toda hora o pessoal por exemplo eu vou lá com o Instituto de Direito e Defesa que é uma instituição parceira e eu tava comentando com eles eu acho pra mim é muito louco como psicólogo ver que assim tem os judiciários os advogados os defensores os juízes que eles ficam nessa trocação de apontação de dedo com a polícia porque daí fica assim a polícia não faz certo e daí a polícia fala assim não, vocês que não não sabem o que é policial mas onde é que tá conversa entre vocês gente, sabe estabeleça quais são as regras do jogo comece a pensar de uma forma mais técnica pra enfim pensar então sim, eu acho que a violência ela acontece muitas vezes de forma intencional muitas vezes de forma não intencional né então às vezes a pessoa instintivamente não é que ela quer ser uma pessoa ruim mas ela tá sob uma situação estressante todo mundo aqui em algum momento de estresse já deu um grito com um filho com um amigo e depois pô me exaltei né só que a mãe a mãe minha mãe no caso não né então eu só preciso deixar salientado já que tá gravado minha mãe nunca foi o caso mas eventualmente isso pode acontecer com algumas pessoas então assim porque é humano e se a gente tá pedindo pro policial fazer um esforço sobre o humano a gente precisa dar as técnicas é isso sempre o meu ponto né então não será para a réplica e nem para as explicações sobre o caso mas a próxima escrita é a Angelita tá bom depois a gente conversa sobre isso né gente primeiro dizer assim de que obviamente eu tô bem orgulhosa assim né do meu filho trazer um debate assim que que eu acho que ele é valor muito valoroso enfim para para várias situações e para situações tão complexas na nossa sociedade né que eu acho que são desafios mega ainda assim né e que que a gente tem pouca gente ainda se desafiando né a botar o dedo na ferida mesmo né e aí aqui enquanto ele tava falando várias coisas né que vem na cabeça até quando ele falou ali da nossa querida da rádio da puru né não sei se vocês acompanharam o que eles escreveram depois da daquele assassinato lá em Santa Catarina né meio que já assim massacra o cara tem que morrer não tem outra saída né o cara tem que ser morto e né e aí isso na sociedade bate e aí dizer assim eu fico me colocando no lugar das mães dos pais dessas crianças que foram mortas né que de fato a reação que vem assim meu Deus esse cara tem que morrer tem que da pior forma possível ainda né tem que tem que ser massacrada então só que aí quando uma rádio né que atinge milhares de pessoas incita isso né é essa preocupação meu Deus que sociedade nós temos aí né nossa sociedade de fato tá doente né e não é dessa forma que se resolve as coisas né e aí dá um sentimento assim de impotência na gente né de como fazer mas felizmente a gente tem tem pessoas e tem instituições ainda que 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 pensam que que agem enfim e que enfrentam situações tão complexas né de de violações de direitos humanos né e aí a polícia e direitos humanos né ali eu acho que é é uma questão ainda bastante conflituosa né porque hoje se tem uma uma visão na na hegemonia especialmente da de quem comanda a polícia né tanto brigada com a polícia civil e tal de que direitos humanos defendem bandidos né então como é que tu muda né como é que tu intervém nisso e tal né então acho que a comissão de direitos humanos tem já na sua história né várias ações nesse sentido mas é isso acho que a gente tem muito a caminhar e eu acho que esse debate hoje né mais uma um passozinho que a gente ajuda na reflexão assim do que efetivamente pode ser feito né obrigado consideramos toda a intervenção inclusive a corujice que é necessária e bem-vinda e a gente aplaude e reconhece porque efetivamente a gente tem que ficar feliz com aquilo que a gente consegue fazer inclusive com os filhos né então recolhemos com certeza William quer comentar se não passamos para o Júlio vou deixar para comentar corujice depois em casa quando eu for né mas sim eu acho que são esses debates que que são necessários e de novo por exemplo minha ideia é pensar formas práticas de resolver porque se a gente fica assim que nem o racismo é um problema no Brasil beleza como é que a gente resolve né porque se a gente ficar nesse debate que é uma cultura e perera perera bom beleza então explode e começa de novo o país porque senão não tem jeito mesma coisa que estão direitos humanos de polícia né uma coisa que a gente está por exemplo criando agora que a gente está desenvolvendo e vai ser a nossa primeira intervenção para a polícia é uma ferramenta prática para eles gerarem hipóteses antes de entrevistar um suspeito porque se você chega na frente do suspeito e acha que ele cometeu o crime você só quer que ele confesse o crime e tu dá ferramentas que levem em conta esse viés de confirmação que a gente tem o tempo inteiro por exemplo eu estou aqui tomando chimarrão e em nenhum momento de vocês algum de vocês pensou que pudesse ser cachaça aqui nesse chimarrão mas poderia mas a gente faz essas inferências o tempo inteiro do tipo assim aconteceu isso é aquilo aconteceu isso é aquilo e o policial ali é ser humano vai acontecer também então nossa primeira ferramenta é algo que ajude ajudar essa mentalidade investigativa que a gente quer que ele explore mais informações que ele consiga em 5 ou 10 minutos de uma forma efetiva mapear mais pontos para cobrir na entrevista que isso vai ajudar ele depois inclusive a ter mais chance desse caso ele ter sucesso depois então a gente tenta levar em conta esse problema esse embate mas tenta levar uma ferramenta prática enfim para o policial poder sair usando então qual era puro não tem o que fazer então daí eu não posso comentar aí já nessa nessa parte Júlio parabéns William antes de mais nada me lembro de você bem pequenininho gurizinho na mão da tua mãe convivendo conosco e hoje nós convivendo contigo no ambiente de direitos humanos e aprendendo contigo isso realmente nos enche de orgulho bastante orgulho saber que a semente germinou e já virou um cipreste e hoje faz sombras para que todos possam se abrigar embaixo e dizer que sobre a tua abordagem que o direito penal no Brasil estou falando como advogado tem o Dalmir também que pode me contradizer ele está muito ligado à vingança à vindita o indivíduo presumivelmente ele é um estuprador vamos vingar o cara esquartejar cortar os dedinhos furar o olho isso é um viés da nossa justiça outro viés é que a estrutura policial nossa que existe pelo menos de um recente momento é uma estrutura de repressão política de repressão política até que eles criaram o conceito do bandido o que é o bandido o bandido é o pobre é o negro é a mulher é o esquerdista e é o indivíduo que não está dentro do sistema da elite esse é o bandido então toda essa estrutura foi voltada para reprimir esse tipo de coisas inclusive na época da ditadura havia cursos cursos de interrogatórios mediante tortura cursos eles faziam plateia empresários tem aquele documentário do empresário da Volkswagen que é muito interessante um que vinha de ele tinha um terno branco ele assistia as sessões de tortura que aconteciam em São Paulo e era tudo uma técnica inclusive o Brasil exportava a técnica de tortura em pau de arara em maricota em eletrochoque em afogamento em prática de violência na frente de familiares então temos uma cultura infelizmente voltada a isso que pese você ter enotecido então mudar a cabeça do policial também é mudar a estrutura da polícia mudar a estrutura policial que está voltada para reprimir nós temos uma polícia hoje com todo o respeito eu sou filho de policial civil posso te falar isso que é voltada para reprimir a sociedade não para para proteger a sociedade e só para me terminar rapidamente em 1970 meu pai foi convocado aqui de Passo Fundo para levar uma pessoa para prestar depoimento no DOPS de Porto Alegre onde é hoje o palácio da polícia e ele pegou o carro dele e ele foi pegou o suspeito era um médico aqui de Passo Fundo e levou e chegando lá era noite e ele tinha que apresentar lá no palácio a polícia disse não vou levar o senhor tem onde parar ele disse não não tem então o senhor quer parar no hotel eu disse sim vou parar no hotel aí parou no hotel aí de manhã ele foi lá pegou e acompanhou o sujeito esse até a polícia e ele fez o interrogatório e o policial disse Luiz pode ir embora o suspeito vai ficar conosco aqui o pai disse não eu vou ficar aqui eu trouxe ele eu vou levar ele de volta ao Passo Fundo porque ele não está condenado ele não tem processo contra ele ele veio só prestar informações e eu tenho uma obrigação com a família dele de levar ele de volta e aí ficou junto inclusive no interrogatório isso rendeu para o meu pai um processo administrativo disciplinar ferraram com ele ele ficou mais de 20 anos sem ser promovido porque ele se contradisse porque ele não deixou o suspeito lá para apanhar e para levar choque para ser afogado e tudo mais então isso é uma cultura que existe infelizmente e mudar a cabeça do policial não é o suficiente nós temos que mudar a estrutura toda da polícia não sei o que tu tem com relação a esse tipo de coisa desculpa por ter me alongado e parabéns pelo filho que você colocou no mundo que hoje está criado e nos ensinando muitas coisas vou querer depois indicação de qual que é esse documentário não conhecia é esse aí fiquei curioso do terno branco sobre estrutura mudança de estrutura de polícia como um todo eu não tenho conhecimento mas eu tenho conhecimento de como foram mudadas estruturalmente os procedimentos de interrogatório na Inglaterra e na Noruega felizmente pude ser orientado pela hoje o pessoal da Noruega que ajudou a mudar a estrutura lá é quem está como parceiro no projeto e quem mudou na Inglaterra na década de 80 foi minha supervisora que estava lá então consegui ter uma ideia melhor de como aconteceu e acontece por dentro não acontece por fora aconteceu quando começaram a instrumentalizar policiais e esses policiais por dentro começaram a trazer mais policiais para fazer as abordagens deles para propor outras coisas inclusive teve um caso ali desse norueguês que foi um dos que mudou que ele depois de já ter estudado e ter o embasamento de como deveriam ser ele começou a ir para o jornal para mostrar como estavam sendo os procedimentos da polícia e aí ele botou a tapa mas estrategicamente trazendo toda a notícia em volta então ele conseguiu chamar atenção e conseguiu mudar então esses dois exemplos que eu tenho é muito disso assim não é que só treinar técnica a gente tem que treinar uma mentalidade não adianta eu dar uma técnica por exemplo de olha trato suspeito bem se no fim das contas a mentalidade ainda é de ser tipo tá vou tratar bem mas tipo assim dar um agrado para daí conseguir o que eu quero com ele então é realmente uma mudança de mentalidade que requer mais do que um ou outro treinamento mas a gente tem que chamar a responsabilidade também para a polícia como a gente a minha visão é sempre essa a parte que a gente pode dar para a polícia e para as pessoas que estão dentro da polícia e discordam dos procedimentos o que eles podem refletir de crítica ou de novos procedimentos também Obrigado Júlio tu levantou de novo Ah tá bom então vamos acho que a última intervenção Dalmir bom dia Bom dia bom dia inicialmente quero parabenizar o William pela belíssima exposição e como juiz aqui em Passo Fundo já mais de 11 anos William eu principalmente no plantão pego essas questões que envolvem a parte penal criminal embora na justiça da infância também pegava parte do ato infracional então todas as suas preocupações sempre também eu compartilhei com relação a questão do exercício da atividade policial porque é ela que nos dá os elementos de investigação para o início do processo penal e do processo de apuração de ato infracional mas também depois ele continua com a colheita da prova na justiça mas eu também sempre refleti muito sobre a questão da justiça criminal e o sistema judiciário ele faz parte dessa engrenagem que é a justiça criminal que é o direito penal como um todo e a gente sabe que nós temos basicamente dois valores no que diz respeito ao direito penal e ao processo penal que é um viés mais punitivista que é o que o Júlio estava colocando tem um viés e um valor que é o da punição mais forte em que daí todo o sistema funciona com base na ideia de que temos que punir e existe em contraponto a isso o que a gente chama de garantismo penal lá do Ferraioli que a ideia é de que para punir para eu chegar a uma punição justa eu tenho que garantir as regras do jogo e tu colocasse muito bem com relação a isso que parece que às vezes falta uma noção mais exata de quais são as regras do jogo então isso é uma coisa que eu acho que a gente realmente tem que aprofundar de melhor definição de melhor clareamento esclarecer definir bem porque essas regras do jogo elas estão no sistema elas estão na constituição elas estão no código de processo penal elas estão no código penal as regras do jogo democrático estão definidas previamente eu acho que a gente falha talvez em algumas vezes por desrespeito às regras do jogo seja por parte da polícia seja por parte do judiciário eu sempre digo assim quando se discutia garantismo eu digo olha não tem como o juiz não ser garantista por quê? porque ele tem que garantir as regras do jogo em qualquer situação a função do juiz é garantir as regras do jogo agora eu sei que tem os colegas meus que não que tem o valor consciente ou inconsciente do punitivismo e aí eles abrem mão muitas vezes dessas regras do jogo para punir então definição muito bem de quais são essas regras do jogo e respeito às regras do jogo e nesse sentido William eu queria pensar como tu colocasse num sentido pragmático num sentido prático quero me colocar à disposição eu acho que seria muito importante a gente ter uma fala tua para os juízes criminais aqui de Passo Fundo talvez até para todos os juízes porque todos nós passamos pelo plantão e quem sabe fazer uma interlocução com a polícia civil e com a polícia militar eu acho que é possível sim a gente proporcionar um momento de reflexão de todos esses atores do sistema do jogo criminal da justiça criminal as tuas contribuições com certeza serão em um sentido muito valorosas muito importantes tanto para juízes quanto para para a gente pensar esse negócio de ficar apontando o dedo porque muitas vezes eu assolto e digo olha realmente o trabalho policial não foi de acordo com as regras do jogo razão pela qual tem que relaxar a prisão e eu acho que talvez seja importante a gente fazer essa interlocução perfeito aí talvez só para registrar o doutor Dalmiu já foi objeto de um protesto público na frente do fórum porque ele libertou um suposto bandido exatamente em razão desse argumento então o que ele está falando de fato é de mas enfim eu queria só dizer que se alguém ainda quiser fazer alguma intervenção eu vou abrir para depois o William fechar de uma vez por conta do nosso tempo também tem mais alguma alguém que queira dizer alguma coisa Aristeu eu Paulo sim bom dia William tudo bem tudo certo que prazer é um privilégio viu de de te ouvir é e quem dera ouvir uma uma fala tua nós falávamos de uma Irapuru né para as pessoas né em passo fundo e região também poder ouvir esse outro lado né eu acho que teríamos que encontrar formas maneiras aquilo que o Dalmir também falava enquanto a polícia né mas para as pessoas né também te ouvir e ver que que temos esse outro lado né e quão importante é de pessoas estarem pensando para inclusive a gente conseguir sair do senso comum né direitos humanos defende bandido é e isso eu quero trazer aquilo que a Tita falava do caso de Santa Catarina né eu sou natural de saudades inclusive a minha mãe Tita ela dizia que eu fico imaginando né a dor da mãe desse menino desse guri por quê? porque ele era um menino trabalhador ele era ele trabalhava numa empresa né numa fábrica lá é é era colega de trabalho de uma vizinha do meu irmão né ou seja era um menino trabalhador né e acabou acontecendo tudo isso e aqui na Câmara de Vereadores por exemplo é o senso comum lá foi né é inclusive de de policiais né ex-policiais aí na lógica de que tem que pegar chavear e jogar a chave fora ou seja esse debate é para para tudo enfim é é é é muito triste e e que bom né ver esse outro lado William é o que me chamou atenção quando você falava da legislação né do atraso na nossa legislação falava em 1940 isso é nossa isso é eu gostaria de que você falasse talvez um pouco mais sobre isso é com a experiência com a realidade de outros países né onde você também estudou enfim conviveu e trazer essa experiência e como nós aqui né seja em paz fundo no estado aqui no Brasil também possamos trabalhar melhor essa questão do tema da legislação né olhando para a realidade nossa aqui do nosso país e mais uma vez parabéns William ah obrigado antes ainda uma questão a mais que eu queria colocar eu acho que você trabalhou bem o tema e queria também que você talvez frisasse se fosse o caso dessa disso que você chamou de uma relação entre ciência e direitos humanos né acho que essa de que no Brasil nós temos uma uma visão muito muito relis de direitos humanos ou seja não temos informação em direitos humanos objetivamente ninguém estuda direitos humanos no Brasil que é diferente ao menos nesses dois países onde você falou tem tem escolas de direitos humanos que tem décadas de atuação já enfim nós aqui os PPGs de direitos humanos mais antigos tem 15 anos então literalmente estamos e a maior parte dos docentes acadêmicos ainda repete os jargões de que direitos humanos é coisa dessa gente que defende bandido marginal então é um não foi nada de senso comum não não senso literalmente é uma uma burrice total instituída então eu queria dizer eu acho que há uma há uma dos direitos humanos não só a ciência no sentido da técnica da investigação mas para corroborar o que você está dizendo é direitos humanos também entendido como uma ciência ou seja como um conhecimento como uma como um um fundo cognitivo para a vida prática ou seja para a vida no direito humano não é apenas uma noção normativa ou um dever ser abstrato e acho que você traz bem essa questão então eu queria agregar esse componente e acho importante essa questão quando você fala e você não explorou mas você fala muito porque quando você fala em treinamento para mim como professor e da área da educação eu fico meio assustado porque para mim treinamento é coisa de treinador de futebol está muito louco de formação e da capacitação mas na verdade tu só usa a palavra treinamento eu vou te provocar porque eu sei que vocês na psicologia chamam tudo de treinamento eu acho que completamente equivocado mas enfim de qualquer maneira vou já te espetando aqui que escuto vários dos há que fazer treinamento menos isso daí não é treinamento inclusive eu falo você usou três expressões e disse assim eu preciso explicar para a pessoa para você entender o que eu disse para ela ela precisa concordar com aquilo e depois decidir que vai fazer o que ela supostamente concordou e o que ela supostamente entendeu então quando você diz você falou muito rápido esses quatro pontos mas eu reanotei aqui para te dizer que na verdade o que tu está fazendo está muito longe desse treinamento ainda que você lógica do procedimento enfim só para te provocar não gostei da provocação eu gosto de te ouvir assim porque que nem eu falei eu gosto de manter essa minha estranheza com o sistema de justiça e eu gosto de quando eu tenho esses momentos que eu falo de algo que para mim na minha cabeça está bem resolvido que isso aqui eu vou chamar de treinamento chega outras pessoas e vai ter essa estranheza também de peraí eu acho que é nessa estranheza que a gente tem que começar a acomodar eu estou aberto a outros nomes que tu achar mais adequado por mim chamar do que enfim achar mais adequado capacitação eu chamo porque é o nome que a gente pega do do inglês que eles vão usar o training para tudo para training police officers e vai nessa linha então mais por essa mas concordo que talvez seja um pouco mais embora a gente vai essa mudança e capacitação a gente vai tendo que desenvolver em várias etapas por exemplo essa primeira intervenção ou capacitação agora estou até com medo de chamar isso aqui mas ela é muito pensada em a gente fazer algo de dois dias que a gente possa apresentar proposta e levar uma ferramenta prática que amanhã o policial já pode utilizar então ela acaba tendo um caráter de treinamento no sentido do que ela é bem focada em treinar como usar essa ferramenta aqui só que aí o treinamento entrega porque usar como usar e porque isso aqui baseado na ciência vai deixar isso mais efetivo e eu vou indo de trás para frente aqui as colocações que fui anotando e essa questão dos direitos humanos ela é já bem colocada nesse sentido porque hoje a gente tem os direitos humanos na ciência tem um embate entre as técnicas de interrogatório que é utilizado nos Estados Unidos e no Canadá que é esse método mais incisivo é o método do FBI que a gente vê tortura e tudo mais nos filmes coerção mente e faço tudo mais e tem esse método que ele é mais vindo da Europa e mesmo assim eu também tenho críticas que dizem que eu estou querendo colonizar o Brasil de novo trazendo conhecimento de outros países então o que é a base desses treinamentos dessas técnicas que eles veem eles se baseiam no seguinte eu preciso pegar primeiro uma técnica que ela tenha validade com base em direitos humanos ou seja o direitos humanos é a base de tudo não adianta eu estudar cientificamente algo e propor que seja feito algo que seja contra os direitos humanos tipo assim se eu fiz um experimento e mostrou que a tortura é eficaz no interrogatório a minha meta é conseguir desenvolver outras ferramentas que sejam tão eficazes quanto mas não violam os direitos humanos então é essa régua que tem que ser utilizada em outros países e isso ele vai para a pesquisa científica mesmo nesse sentido eu sou também assim bem por exemplo como que eles fazem para saber se uma técnica utilizar tal tipo de pergunta é mais eficiente do que outro tipo de pergunta com pessoas eles pegam por exemplo pessoas da marinha que eles vão fazer um treinamento e nesse treinamento em algum momento eles vão ser interrogados e muitas vezes torturados porque é parte do treinamento para eles se prepararem caso na missão em outro país eles sejam pegos e torturados como eles vão se comportar então os pesquisadores eles entram lá tem um ambiente controlado e aí eles vão testando técnicas porque não é o policial não é que o pesquisador vai torturar essa pessoa é parte de um treinamento que ela está tendo militar mas é onde o policial consegue ver se a tortura funciona ou não de uma forma sistemática mas ainda assim conseguindo evidências práticas do que funciona o que não funciona então com base nessas evidências científicas de como funciona a mente como funcionam os procedimentos que vai se melhorando as práticas então os direitos humanos ele tem que ser o norte mas ele precisa de evidências científicas do tipo assim olha quem usou isso aqui teve 30% mais chance de conseguir informação do suspeito quem usou aquilo ali teve 30% das informações por exemplo sei lá tortura as pessoas falam mais mas falam mais informações falsas então não é eficaz então precisa ter outras ferramentas para mostrar o que na prática essa violação está afetando a efetividade da investigação policial porque o policial ele quer olhar como que o trabalho dele fica mais efetivo ou não então nesse sentido a gente tem que pensar essa questão da legislação que o Aristeu falou embora a legislação do interrogatório no Brasil ela está melhorzinha se comparar das outras porque ela foi atualizada até ali 2009 teve umas atualizações então mas tem não está o ideal que a gente gostaria mas não está também uma coisa em 1940 mas outras coisas por exemplo o procedimento de reconhecimento que é quando mostra a foto foi essa pessoa que assaltou esse ainda está em 1940 e isso começou a ser estudado cientificamente em 1980 então tem um lapso temporal que não tem como aquela legislação mesmo que que nem o Dalmir estava falando mesmo que o juiz ele siga todas as regras do jogo e veja que o policial seguiu todas as regras do jogo ainda assim do ponto de vista científico tem procedimentos ali que podem ser inadequados e induzir um falso reconhecimento esse falso reconhecimento hoje ele é um problema não entrei tanto nele mas eu mostrar que foi essa pessoa que o assaltou que falou foi em casos de que foi provado que a condenação foi injusta isso a gente tem dados já de outros países 70% dos casos ele tinha sido reconhecido por uma testemunha ou seja a gente tem dados de que esse é um procedimento que ele tem um grande um grande risco de erro só que a gente não tem uma legislação para isso felizmente nossa legislação ela é tão ampla né que ela ela dá essa margem para eu tenho que me terminar ali Paulo só queria te lembrar não sei se você compara aquela reportagem sem contar que no Brasil a imensa maioria das fotos é de preto né isso tem mais isso e a gente tem também um viés de raça porque a gente é melhor em reconhecer pessoas da mesma raça que nós pega por exemplo uma pessoa que é asiática a gente olha e fala que o japonês é tudo igual e não é nós somos ruins em reconhecer japonês japonês ele não está andando na rua abraça alguém e fala desculpa achei que era minha mãe eles sabem diferenciar entre os rostos deles e a raça é mais um desse fator que prejudica o reconhecimento mas aí eu vou me segurar que senão eu começo não paro mais no reconhecimento mas então quando eu penso assim que tem que ser um diálogo propositivo eu acho que isso vem muito da minha maneira e como eu trabalho com os policiais eu tenho esse cuidado de toda pesquisa todo trabalho que eu vou fazer eu aponto e erro mas aponto e solução porque hoje a gente ainda tem a polícia muito restrita e muito receosa do que o pesquisador vai fazer comigo porque historicamente no Brasil o pesquisador só aparece para dizer que é tudo errado e não tem nada assim de construído em conjunto então eu tenho sempre esse cuidado para por exemplo até uma fala em um eventual o irapuru da vida que eu não vá lá e só crie mais atrito e queira colocar a polícia a população contra a polícia então isso eu acho que é interessante pensar até gostei desse debate que o Dalmir trouxe de pensar estrategicamente ou seja uma vez que a gente treinou os policiais como é que a gente vai capacitar os magistrados para avaliar se aquilo ali foi bem feito e uma vez que a gente já tem isso alinhado de ponta a ponta como é que a gente apresenta para a população mostrando que isso melhorou o sistema de justiça que não é o William falando assim vamos proteger o bandido ele é o cidadão comum que está escutando a Era Puro ele quer saber como que eu garanto que mais bandido foi preso ponto e eu preciso mostrar que esse método vai ser de alguma forma efetivo para a justiça como um todo e que a gente está alinhado de ponto a ponto senão eu acabo querendo aparecer no meio mas contribuindo para a apontação de dentro então acho que é legal pensar essas questões de uma forma estratégica e conjunta porque aí a gente tem mais chance eu acho que a gente tem aqui além do Dalmir que também já é uma referência finalmente nos conhecemos não pessoalmente mas pelo menos virtualmente temos outras pessoas bastante interessantes por exemplo a psicóloga do fórum hoje a Cátula ela é uma referência nacional em como entrevistar uma criança ela dá treinamento os cursos no Brasil inteiro a gente tem aqui no Brasil que hoje eu acho que a gente tem as possibilidades quase que a gente teve em Manchester que foi quando aconteceu essa mudança de fato eles não começaram na Inglaterra vamos mudar a Inglaterra inteira eles pegaram em Manchester tinha um policial lá que queria estudar as técnicas um psicólogo que se juntou com eles e eles foram mudando lá e depois que eles conseguiram mostrar que ó aqui a gente arrumou de ponto a ponto que tá funcionando agora a gente consegue replicar então tu consegue ter um lugar que tu transforma efetivamente tu tem esse dado porque nós aqui a gente tá preocupado com direitos humanos e tudo mais mas a pessoa que tá lá na ponta o cidadão que tá acessando o site da Era Puru ele só quer saber como é que isso melhorou a sociedade ou não então a gente tem que tentar criar esse então eu acredito muito nesse diálogo nessa construção em conjunto acho que é legal a gente ir continuando esse diálogo aí da Umer pra tentar pensar formas de de ir viabilizando aí ao longo do tempo essa parceria muito bem então acho que estamos no final já já passamos um pouco do tempo mas como eu disse a gente vai seguindo na medida do possível e também de como o debate flui né então a gente quer agradecer muito William pelas colocações pelas provocações pelas reflexões que você trouxe aqui dizer que surgiram algumas propostas práticas eu vou falar que também não combinei isso com a coordenação da comissão mas a nossa coordenadora está aqui também colocar a comissão de direitos humanos à disposição para participar desse diálogo acho que nós podemos pensar ações em conjunto aí que possam eventualmente digamos assim seja você como pesquisador o curso onde você atua a comissão outras instituições talvez a a Associação dos Juízes para a Democracia não é Dalmiro enfim o Ajur sei lá algumas a gente pensar em relação aos juízes e tal que eu entendi que em relação a ação policial tu já estás desenvolvendo então aqui surgiram outras interlocuções possíveis acho que podemos conversar também eventualmente com alguns algumas pessoas do próprio Ministério Público que aliás infelizmente precisa também de muita discussão porque graça ali posições muito exageradas a mente punitivista às vezes muito piores do que as da polícia então acho que a questão tu coloca bem acho que o viés de entrada é um viés de diálogo de interlocução e por isso que eu te observei porque quando se traduz training por treinamento na verdade treinamento do Brasil tem um outro sentido do ponto de vista pedagógico então aqui a gente chama melhor capacitação é o que você chama aqui em termos técnicos eu já enfrentei esse debate em outros fóruns por isso que eu te por isso que eu te provoquei então eu vou seguir com capacitação a partir de hoje ele traduz melhor para o nosso idioma o que você você abordou da minha enfim tu usa aquele que tu achar mais adequado sem nenhum problema mas eu acho que esse viés assim de capacitação ele é importante porque tu vai numa perspectiva de de juntar teoria e prática ou seja posição e procedimento atitude e técnica enfim conhecimento epistemologia e ação concreta então acho que isso é mesmo uma perspectiva mais que é menos doutrinadora porque às vezes nós da militância de direitos humanos às vezes abordamos essas questões no viés excessivamente doutrinário ou seja a gente acha que explicando o dever ser a gente convence as pessoas a serem na verdade isso é uma distância sempre muito grande se a gente tivesse aprendido do velho Aristóteles ele já dizia que ninguém age sem combinar teoria, prática e técnica porque você não faz nada sem essas três coisas combinadas de modo próprio em cada circunstância no caso dele em cada circunstância concreta é bom então acho que a tua perspectiva nos traz esse elemento queria dizer isso colocar a comissão de direitos humanos também eventualmente para a gente pensar um projeto juntos o Dalmir já colocou acho que a gente podia o Dalmir associar da comissão mas também é da associação dos juízes de repente a gente triangular ali alguma ação conjunta enfim para a gente pensar como disse como o encontro também trouxe um viés prático ele também tem uma consequência prática ou seja a gente não só faz uma capacitação mas também assumimos aqui juntos e juntas um compromisso em desdobramento então claro vamos dialogando nos outros espaços mas acho que ficou legal também nesse sentido e dizer reiterar aqui de novo Angelita e o Milão a gente às vezes fica constrangido e tem essa visão que eu acho estúpida da sociedade de achar que a gente não deve misturar laços familiares ou relações pessoais com relações políticas e profissionais eu acho que é ruim quando se usa isso como um recurso de se aproveitar ou de querer enfim usar isso equivocadamente acho que a gente tem que aprender a dizer que a gente para nós que somos já pais e mãos a gente não educa os filhos para que eles saiam fazendo coisas contra aquilo que a gente acreditou muito pelo contrário a gente educa os filhos porque a gente quer que eles também continuem atuando naquilo que a gente também acreditou a vida inteira e para isso também criou eles então vários aqui tem filhos atuando em vários espaços então eu acho muito importante que a gente valorize também essa dimensão e não tenha problema de dizer esse é meu filho e ele está comigo aqui nessa militância isso não é feio pelo contrário isso é muito bonito então acho que isso também eu queria reforçar nesse exemplo que você traz aqui e como todo mundo já disse é uma alegria ver esse guri aí com doutorado atuando metendo a cara no mundo dizendo a que veio com jeito próprio mas com coragem porque fazer o que você está propondo com essa gente da polícia vamos combinar que entre nós falando baixinho nada é fácil isso exige uma coragem e exige também um jeito de abordagem que não é simples e muito pelo contrário então quero também que eu concluo te encorajar dizer que vai adiante e se precisar de alguma retaguarda que a gente possa ajudar conte conosco porque como dizem as tradições africanas indígenas os mais velhos chegaram primeiro e por isso é que eles sempre são no fundo essa grande retaguarda para ajudar os que estão na frente que vieram depois e que tem que seguir o negócio porque afinal daqui a pouco nós estaremos fazendo tricô e crochê e comendo biscoito atrás do fogão e vocês vão ter que estar na chuva amassando barro e tocando a vida porque afinal o mundo tem que seguir então muito obrigado foi uma alegria esse encontro obrigado William obrigado a todos e todas e aí E aí